Então voltando assim, esse propósito surgiu quando eu estava meditando uma palavra, eu estava assim, questionando não, estava assim, procurando a confirmação de Deus. E aí Deus me falou aquela palavra de Saúl, que está aqui a primeira live, acho que do mês de agosto, que eu já tinha tempo que eu fazia live, eu não tinha acesso à internet, eu gostava de gravar a vida porque eu gravava e depois postava. Aí o celular também encheu, eu falei, agora tem que ser live. E aí Deus me trouxe assim, através dessas lives, com esse propósito, gente, a respeito do voto errado. Porque Saúl fez um voto errado. E fazer um voto errado vai atrair a ira de Deus. Fazer um voto e não cumprir, fazer um voto que vai tirar a sua condição, a sua qualidade de vida, a qualidade de vida de sua família, de outros. E aí eu disse, Deus me inspirou, um voto errado é pior do que um exército de inimigos. Assista essa live, você vai entender. E aí no mesmo dia ou no outro dia, Deus já me inspirou a chamar as pessoas para fazer um propósito, com base no voto de Jacó. Pessoas que estivessem passando por causas, por situações difíceis, com causas que já vêm se arrastando por anos e anos, sem resposta. Pessoas que se sentiram vítimas de bruxaria, de magia negra, de maldição, de encantamento. Pessoas que se sentem vítimas de praga, de sacerdote, praga de pastor, praga de padre, de mãe, de pai. Pessoas que sabem que servem a Deus, que têm um coração bom, que poderiam estar com a vida melhor, mas alguma coisa assim ela sente que amarra. Ela olha para o vizinho e sente que a vida do vizinho prospera, mesmo o vizinho não sendo aquela pessoa melhor do mundo. E ela sabe que tem mais capacidade e a vida dela não flui. E aí Deus me inspirou a aclamar, a vir aqui, não tinha ninguém. O canal estava parado, gente. Eu postava vídeo aqui de mês em mês. 87 inscritos, 6 anos, nunca fiz questão de nada disso não, de like, de nada não. Mas eu falei, Deus manda, Senhor, em nome de Jesus. São aqueles que precisam, realmente, que querem ter uma mudança de vida, que vão se comprometer a orar por mim, a orar por eles e também por as nossas causas, apresentar diante de Deus. Declarar o Salmo 23 e meditar na palavra.